Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a possível nova sede do Grenal, não vai ser no Rio Grande do Sul, não vai ser no Maracanã, deve ser no Mané Garrincha, em Brasília, e sobre possibilidades reforça aí, né? O Rodrigo Caio tá praticamente encaminhado, aliás, só falta anunciar. Mas e o Matheus Henrique tem alguma coisa? Vamos falar sobre isso e explicar o que são os valores, de que maneira ele sairia do Sassuolo, se é que ele vai sair pra voltar ao futebol brasileiro, falamos disso? Depois da vinheta. Nesse vídeo eu quero falar da Zapei, aqui ó, descrição do vídeo, clica no link, tu baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei, porque os sistemas do Detran estão de volta, funcionando novamente, então agora tu já vai na Zapei, ó. Aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapei, digita ali no campo da placa do teu carro, moto, caminhão, ônibus, digita a placa, vai aparecer alguma pendência, tu tiver que fazer algum pagamento, usa o cupom BAGÉ20, tu ganha mais 20% de desconto nas tuas taxas de cartão de crédito em abatimento total na negociação, 20%, cupom BAGÉ20. Descrição do vídeo, resolve a tua situação, regulariza a situação do teu carro com a Zapei. Bom, o Grêmio deve jogar em Brasília, né, o Grenal do dia 23 de junho. Tem uma certa pendenga aí, né, porque, vamos lá, o Grêmio não vai ter nenhum acerto pra que o Grêmio possa jogar no Alfredo Giacone, no Colosso Talagoa, aqui no Rio Grande do Sul. Então o Grêmio, caso conseguisse inversão de um mando de campo lá, principalmente envolvendo um jogo do Botafogo, tem mais jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, o Grenal poderia ser no Rio de Janeiro justamente por isso, porque o Grêmio sairia só pra fazer um jogo lá em Fortaleza. Mas o dia 23 de junho marca um clássico Fla-Flu lá no Maracanã num domingo. E aí se especulou que pudesse ser puxado esse clássico Fla-Flu pra o sábado, pra que no domingo o Grêmio pudesse jogar. Mas envolve TV, envolve CBF, envolve concordância dos outros clubes. Então um caminho mais prático visto nesse momento pelo Grêmio é justamente levar pra Brasília. Bom, eu tô dizendo o que pode acontecer, que até foi uma informação pela manhã ainda do Eduardo Gabardo. Agora, eu não concordo levar pra Brasília, porque pra mim o Brasília é totalmente deslocado. Por exemplo, se tu pegar o Couto Pereira, faz ali em Curitiba, perto pro torcedor do Grêmio, perto pro próprio torcedor do rival, e mais vários gaúchos, várias colônias de gaúchos, por assim dizer, ali em várias partes do estado do Paraná. Brasília, eu penso, completamente deslocado. Não vai ter público pra ir até Brasília pra poder encher o Mané Garrinha, encher eu particularmente e não gostei. Muita gente tá me perguntando sobre o Matheus Henrique. Bagel, o Matheus Henrique foi vendido em 2021 pra o Sassuolo, junto com o zagueiro Juan. Aí o Sassuolo foi rebaixado agora, o Matheus Henrique foi titular em alguns jogos, os outros ele ficou de fora, parece que ele tá voltando pro Brasil. Vamos lá, primeiro, tá? Ah, interessa o Grêmio. Não, tem nada do Grêmio. Bom, o Grêmio monitorou. Se tu entrar em contato com o pessoal da análise de desempenho do Grêmio e perguntar assim, vem cá, vocês andaram monitorando o Matheus Henrique? A resposta vai ser positiva, porque um jogador que foi... Ele é criado no São Caetano, mas ele cresce no futebol profissional jogando com a camisa do Grêmio. É um cara criado aqui no Grêmio. Então, naturalmente, tem o interesse sempre de tu averiguar pra onde que esse jogador tá indo. Só que o Sassuolo tem uma questão muito prática. Só aceita vender o Matheus Henrique. E pra vender o Matheus Henrique, tá pedindo algo em torno de 10 milhões de euros. Ah, não, mas daqui a pouco tu chega lá com 5, 6, 7 e tira. O Grêmio não tem dinheiro pra isso. E convenhamos que se tivesse dinheiro pra isso, não seria pra botar num volante. O que eu penso. Ah, mas o Grêmio tem a obrigação de tentar. O Grêmio já sabe. Mesmo não tentando, o Grêmio já tem a informação de que o Sassuolo só aceita vender o jogador. Tem mais clubes interessados do futebol da Turquia, tem mais clubes interessados aqui do futebol brasileiro e tem mais um país, além aqui do Brasil e Turquia, que eu realmente não lembro. Mas, neste momento, zero chance. Não tem como emprestar o Matheus Henrique pro Grêmio. E o Grêmio não teria 10 milhões de euros ou algo próximo disso pra botar na negociação. O Rodrigo Caio tá desde ontem em Porto Alegre, desembarcou na base aérea de Canoas, como todos vocês viram. Ah, mas por que ele não foi anunciado? Porque, desde ontem, o Grêmio, por exemplo, retomou nesta quinta-feira, dia 30 de maio, as atividades, claro, não ainda no gramado, mas toda a estrutura ali fechada de fisioterapia, fisiologia, academia, do CT presidente Luiz Carvalho. Então, o Rodrigo Caio, toda a bateria de exames dos médicos particulares do Rodrigo Caio já estão sob conhecimento do corpo médico do Grêmio. O Grêmio já analisou tudo isso. Só que o Grêmio tem que fazer os seus próprios exames e testes no Rodrigo Caio. Por isso que ontem, quando a Michele Silva, repórter da Bandeirantes, aproximou do Rodrigo Caio no vídeo que circula na internet e perguntou, ei, Rodrigo Caio, o que dá pra falar do torcedor do Grêmio? Ele disse assim, melhor ainda não falar nada, né? Por quê? Porque ele precisa fazer os exames, dando tudo certo, ele assina o contrato e aí ele é apresentado oficialmente como o novo reforço do Grêmio. Porque ele é a mesma situação. Algo em torno de 200 mil reais de salário, mais cláusulas de produtividade. Dentro dessas cláusulas de produtividade, pra que ele tenha uma remuneração maior, tem uma cláusula que estipula a possibilidade de renovação de contrato até final de 25. Porque esse contrato inicial é até final deste ano, 2024. Tá, mas quantas partidas ele tem que jogar? Algo em torno de 60% das partidas, ele tem que atuar. Não basta ele ficar no banco, ele tem que jogar. E tem um determinado, uma determinada minutagem de tempo. Então ele tem que estar presente em 60% dos jogos e tem mais um percentual. Tipo, ah, ele tem que jogar pelo menos 20 minutos ou mais. Estou exagerando, tá? Óbvio que ele tem que jogar pelo menos mais, sei lá, 30 minutos ou mais. Mas tem essa cláusula, esse item também, pra que ele possa atingir essas cláusulas de produtividade. É o quebra-queixo, né? E aí, automaticamente, ele consegue melhorar a remuneração dele e, podendo alcançar todas essas cláusulas de remuneração, ele naturalmente renovaria até o final de 2025. Se inscreve no canal, dá o like, aperta o sininho pra receber as notificações. Hoje, 7 da noite, 19 horas, tem Bajé FC daqui a pouquinho pra falar de vida social e de craques da vida, que são os casos do Paulo Sazatinga, e do Dunga, lembrando tudo que viram e que estão vendo ainda e vivendo também nessa tragédia climática que a gente vive com as cheias aqui do Rio Grande do Sul. Até daqui a pouco.